mongubeira a bombax monguba marte ezuque também chamada monguba e mongubarana pertence à família das bombacácias é a árvore de bom desenvolvimento da região amazônica a mongubeira de carlille martins na praça abandonada entre anseios e ruídos exposta a chuva ao sol per passar do vento a mongubeira erguendo os galhos refloridos mantém-se nobre eriu olhando o firmamento saltita a passarada em festas e alaridos e a brisa põe a sua fronde em movimento ora alegre vivaz ora em surdos gemidos mostra-se indiferente ao mundo negro e odiento a paisagem que vejo é penumbrosa e triste mas ela sempre verde imponente resiste do seu sóleo ao tropéu do tempo indesparada na terra a mongubeira alta missão resume espalha pelo ambiente o mais doce perfume dando um pouco de sombra a praça abandonada do livro paisagens do meu destino carlille de figueiredo martins nascido a 16 de junho de 1899 em fortaleza ceará poeta jornalista e magistrado agremiações a que pertence academia cearense de letras academia maranhense de letras academia de letras josé de alencar curitiba paraná união brasileira de trovadores institutos históricos e geográficos de sergipe santos e sorocaba e outras bibliografia evangelho do sonho caminho deserto templo em ruínas colheita de rosas a lagoa de mesejana paisagens do meu destino ânfora de estrelas canto do peregrino josé maria na serra visão do saara meu senhor do bom fim coração de pai e jornada lírica poesias irineu pinheiro aspectos de sua obra histórica papi júnior o homem e o romancista e outros em prosa 3 3 4 Obrigado.